Os trabalhos na principal avenida do bairro Luísa Queiroz continuam intensos. Na última quinta-feira, homens e máquinas estiveram mobilizados para a conclusão da avenida, que deixa para trás os buracos e a poeira para exibir uma pavimentação asfáltica que representa a realização de um sonho para os moradores da comunidade. Aqui mudou muita coisa, vai acabar a poeira, acabar a lama, acabar tudo. Era um problema sério aqui, porque tinha muita gente que dizia que não ia ser feito aqui. Todo dia o pessoal dizia isso aqui. É um sonho, nunca nem pensei em um negócio desse. A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, está realizando um trabalho de pavimentação de 50 ruas em 13 bairros, nesta etapa, que está modificando a vida dos moradores em diversas comunidades. A exemplo da Nova Caxias, João Viana, bairro São Pedro, Campo de Belém e Caldeirões.